Fesquinha, pesquinha Um calor de inferno naquele lugar, meu irmão Eu sei, seu idiota, é uma ironia Pesficácia da língua portuguesa que tu me desconhece Então foi supradível, irmão Você acha que eu não sei o que é pesficácia? O que é pesficácia, tranquilo? Não te interessa, depois eu te falo, babado Não me enrola, tranquilo Tem que correr atrás das palavras de cultura, irmão Cultura é importante, papassando Tem umas palavras de filosofia, metafísica Papassando, papassando Física quântica, tá ligado? Tu conhece o nicho, irmão? Se a falência dessa parada de custo de correspondência Supletivo foge contra o Brasil Perdeu, 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 perdeu Perdeu o quê? Não nasci pra passar calor, seu bote Vocês aqui vão assar na cadeia Porra, não dá pra confiar na polícia Tranquilo Nós somos a polícia, irmão Isso que é foda E aí E aí E aí